Olá pessoal, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje a receita está fantástica, na verdade é uma dica, né? De tão simples que é, tão fácil que é, porém muito saboroso. Então, hoje é aquele bolo que você come sem culpa, sabe? É esse mesmo que eu vou ensinar pra vocês. A receita de hoje é um bolo de kefir com coco, fit, no micro-ondas, em apenas 3 minutos. Gente, vale super a pena. Então vamos aos ingredientes. Bom, gente, então pra fazer esse bolo, vamos precisar de um ovo, 4 colheres de sopa de coco ralado, pode ser do seco, do fresco, tá? Uma colher de açúcar demerara, gente, no caso aí você põe o adoçante, xilitol, ou o adoçante da sua preferência, tá bom? No caso eu tô colocando o açúcar, não é porque eu tô magrinha não, é porque meu adoçante acabou mesmo, então tô colocando o demerara. Ainda mais o adoçante de sua preferência que você tá acostumado a usar, tá bom? Vamos usar também 2 colheres de sopa de aveia em flocos finos, tá? E uma colher de café de fermento em pó, aquele fermento pra bolo. Gente, e o nosso carro-chefe que vai dar um sabor todo especial, é o iogurte de kefir, são 2 colheres de sopa de iogurte de kefir, tá chegando agora, não sabe ainda o que é, pessoal, então, probiótico, kefir, né? Na verdade é probiótico, uma bactéria do bem que se alimenta da lactosa do leite e forma um delicioso iogurte de kefir, gente. Ele é muito benéfico pra saúde, ele regula toda a flora intestinal, aumenta a imunidade e muito mais, tá? São vários os benefícios, tem interesse, tá conhecendo melhor, eu tenho vários vídeos falando sobre o kefir e tem interesse, tá adquirindo, não tem na sua região, eu mando para todo o Brasil, é só entrar em contato no meu WhatsApp que vai ficar aqui abaixo do vídeo, tá bom? Gente, então só lembrando aqui, são 2 colheres, gente, simples assim, é... uma... é... um pote que vai no micro-ondas, né? O tamanho da sua... é... Enfim, um pote que vai no micro-ondas, o tamanho que você tenha desejado, tá? É... untado com manteiga, tá bom? Gente, só lembrando que vou fazer uma caldinha também. Pra essa caldinha, vamos já passar os ingredientes pra vocês ir organizando aí. Eu vou usar 2 colheres de leite de pó ou whey protein, 2 colheres de creme franche, gente, olha isso daqui, isso aqui também é probiótico, ó. Olha que delícia de cremes, aqui é como se fosse um iorgute grego, tá? Esse creme franche, ele também é um probiótico, são bactérias do bem, né, que se alimenta da gordura do creme de leite e forma esse delicioso creme franche, é um creme francês super benéfico pra saúde também, tá? Então, nossa, esse bolo tá show de bola, sem culpa mesmo, né? E aqui eu coloquei 4 colheres de água, pode ser que passe um pouquinho mais, tá? Não vai ao fogo, nem no micro-ondas, é só mexer muito bem. Já já a gente faz, então, a caldinha, tá, gente? É opcional, tá? Então, vamos começar pelo ovo. Gente, opcional eu vou colocar um pouquinho de óleo de coco, tá bom? Cerca de uma colherzinha de óleo de coco, então, vai mexendo. Pode acrescentar o açúcar também, mexe muito bem. Ó, tá bem misturadinho e aí vamos acrescentando, então, agora o coco ralado. E em seguida acrescentamos já a nossa aveia. Mexe muito bem, por último, o fermento, tá? Gente, eu esqueci de colocar o iogurte, vocês acreditam? Falei tanto dele. É o nosso carro-chefe, então, o iogurte você coloca junto com o ovo e o açúcar, tá? Coloca antes. Gente, agora é só colocar na sua... Tavessinha ou caneca, né? Aquela caneca grande, que própria pra micro-ondas. Na verdade, é um bolo de caneca esse. É que eu não tenho aquelas canecas, aquele tamanho ideal que vai pro micro-ondas. Vou até providenciar. Gente, agora é micro-ondas por três minutos, tá? Então, por enquanto, tava no micro-ondas o nosso bolinho e eu tava aqui fazendo a nossa caldinha, tá? Como eu falei pra vocês, é só mexer muito bem. E se por acaso você não tiver o creme fraiche, se você se interessar, o creme fraiche eu também mando para todo o Brasil, tá? Mas se você não tiver e quiser fazer essa caldinha, é só substituir pelo creme de leite, tá bom, gente? Então, vamos ver se deu certo, né? Hum, uau! Olha só, gente! Gente, sensacional! Bom, pessoal, então, esse é um bolo que vai matar aquela vontade que você tem de comer doce, gente. Eu vou falar pra vocês que ele é maravilhoso, tá? Eu sempre faço aqui e tá aprovado. Eu super aprovo, super recomendo. Se você também gostou, já vai deixando aquele like bem caprichado. Tá chegando agora no canal e não é inscrito ainda, já se inscreva. É só clicar no botãozinho vermelho aqui abaixo. Vai aparecer um sininho, aperta nele também, pois todos os dias que eu gravar um vídeo, o YouTube manda pra vocês e vocês não perdem nenhuma das novidades, tá certo? Só lembrando vocês, eu tô com o Instagram pessoal, que é Ivanise Dionísio. Segue lá, que vai ser um prazer ter vocês comigo. E eu tenho um Instagram que eu abri agora também, que é voltado somente para probióticos, que chama Kefirmania Oficial. Segue lá também, que vai ser um grande prazer e vocês vão ter bastante dicas de probióticos também. Também abri um novo canal aqui no YouTube, gente, voltado só para os probióticos, que chama Kefirmania Oficial também. Se inscreve, dá essa força aí pra mim e não fique por fora das novidades, que vai ter bastante novidades pra vocês chegando. Combinado? Por hoje é só. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe grandemente a cada lar e que ele alcança cada família com a tua paz, que é a verdadeira paz que só vem do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe grandemente e até o próximo. Tchau!